Olá, oitavo ano, eu sou a professora Gleide, a professora que vai dar aula de arte para vocês, certo? Abrindo a apostila 3, no capítulo 9, Construção de Políticos, página 3. Já de começo tem duas perguntas, uma pergunta e uma atividade para fazer, para responder a pergunta sequência. Recorte diferentes formas geométricas de revistas e cole no espaço abaixo, formando uma cena. Vocês vão pegar uma revista velha e recortar a figura, não é um pedacinho só, são várias figuras, vários tamanhos, várias formas geométricas para vocês montarem uma cena. Certo? Aí vocês vão, depois de colado, vocês vão responder a pergunta abaixo. As formas geométricas utilizadas facilitaram na formação da cena acima? Justifique sua resposta. Página 4. Tem mais três perguntas. Quais são as figuras geométricas usadas na construção da sua cena? Conforme o que vocês recortaram, para fazer a colagem, é que vocês vão responder. Há mais de uma figura geométrica na mesma imagem? Descreva. É tudo referente à colagem que vocês fizeram e os recortes de papel que vocês fizeram. Vocês vão ter que responder em cima disso, tá? Qual é o nome dado às figuras geométricas com mais de dois ângulos? Preste atenção. A resposta é fácil. Vou falar um pouquinho da pesquisa que eu fiz a respeito de polígonos para vocês. Eu vou ler aqui e vou tentar mostrar algumas imagens. O que são polígonos? São linhas fechadas, formadas apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Em outras palavras, são figuras geométricas planas, formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de reta. Como identificar um polígono? Eu vou mostrar os dois polígonos que eu tenho aqui, para vocês verem a respeito da primeira leitura que eu fiz. Dá para você... Deixa eu achar aqui, ó. Está um pouco torto. Aí, endireitei. São dois polígonos diferentes. Desenho em figuras diferentes. Tá? Agora, eu vou ler sobre outra coisa, sobre o polígono. Tá bom? Como identificar um polígono? Em um polígono, podemos identificar os seguintes elementos. Os vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos e diagonais. O triângulo é o único dos polígonos que não possui diagonal. Os vértices constituem o ponto de encontro de dois segmentos laterais. Eu vou mostrar a figura para vocês verem como identificar um polígono. Ah, para lá. Ó, todas as partes são iguais. É a mesma medida certinha. Então, é assim que forma um polígono. Depois, eu vou mostrar umas figuras para vocês. Tá? Vou falar mais um pouco e vou mostrar outras figuras. Um polígono é considerado regular quando ele é convexo e possui todos os lados e ângulos com a mesma medida. Observe na imagem abaixo alguns exemplos de polígonos regulares. Vou tentar mostrar para vocês de novo. Um polígono é irregular quando seus lados não são todos os lados. e seus ângulos internos e seus ângulos internos não têm a mesma medida. Olha a diferença. Ô, pra lá, pra cá. Dá pra ver a diferença? Os lados não são iguais. Então, esse é um polígono irregular. Vou mostrar algumas figuras para vocês. Vamos lá. Preste atenção no meio da flor. É um polígono. Ó, a outra flor. A outra flor. Vamos ver. Pra cá. Olha o colmeio de abelha. Então, é que vai ficar muito pequenininho pra vocês. Ó. Ó. A colmeia de abelha é todinha. Todas são iguais. O mesmo ano. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui em babate. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Criançada. Olha. As flores. E... Alguns desenhos. Dá pra entender mais ou menos? Então, é a partir disso que vocês vão fazer os recortes e montar a cena da primeira página 3 lá. Pra responder as questões. Certo? E tem umas observações aqui. Mãos à obra. Pra vocês entenderem também. E tem algumas figuras de polígonos regulares e polígonos irregulares. Tente recordar o que são polígonos. Você deve separar as palavras ao meio. Veja. Poli mais gono. Poli é igual a muitos. Gono é igual a ângulos. Portanto, polígono é uma forma geométrica fechada com mais de dois ângulos. Geometria. A geometria é uma das partes mais importantes do desenho. Pois, tudo o que desenhamos necessita de algumas linhas auxiliares em sua construção. Essas linhas podem ser retas, curvas ou combinadas. Dependendo daquilo que for desenhado. E, geralmente, formam uma, duas ou mais bases geométricas. Na geometria e na matemática, os polígonos são utilizados e estudados. Existem os polígonos regulares, aqueles que possuem todos os lados e ângulos iguais. Olhe os desenhos aqui. Olhe os desenhos aqui. Então, na primeira página, vocês vão fazer uma cena usando esses desenhos aqui. Para ser mais fácil para vocês, para vocês entenderem o desenho. Ok? Até mais. Até a próxima aula. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.